Música Bem vindos a mais Chupado Presto E hoje eu vou falar sobre um personagem que particularmente eu não gosto muito Eu li ele nos anos 90 Principalmente no final dos anos 90 Numa revista chamada, acho que era Marvel 99, Marvel 2000 No finalzinho das publicações da editora Abril Eu gostava do personagem nessa época Depois ele foi para uma NAC Marvel Que era da editora Pandora Quando a Marvel Quando a Abril mudou as revistas E foi para aquele formato premium Muitos personagens foram para outras editoras Outras editoras bem menores Eu não sei direito como que foi o acordo Mas ele, esse personagem foi um desses Que foi para essa revista, era uma revista até interessante Saíram só três volumes Tinha, vinha também Justiceiro, Geração X Bem, quem não é daquela época não deve saber de quem eu estou falando Mas eu estou falando do Deadpool A Panini recentemente lançou São até agora quatro edições do Deadpool clássico Que vai contar desde a origem dele Até, até não sei quando que a Panini vai parar de publicar Mas eu queria falar do Deadpool clássico 4 Especificamente Porque nessa edição que saiu a revista Nessa revista que saiu a edição mais legal Do personagem Que me marcou bastante E justamente saiu Naquela Num dos números do NAC Marvel Que é A Deadpool Volume 2 Número 11 Ela é até Maior Ela está bem no meio do quarto volume Que é Com grandes poderes Vem grandes coincidências Bem, só para dar uma contextualizada Quem não conhece Quem conhece o Deadpool dos filmes Ou das revistas Atuais Deve saber que ele é Meio que uma criação Do Do Rob Liefeld Só que o Rob Liefeld Fala que Ele criou E blá 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 Mas na verdade Ele só criou um personagem Completamente genérico A história dele saiu aqui Em Primeira história Saiu em Novos Mutantes Está no Segundo volume Era um personagem Completamente genérico Com Muitas armas Que Às vezes falava demais E enchia o saco Mas não Não tinha muita Ele ainda não era um personagem Informado Era só um personagem Para aparecer Ser o vilão Da história E depois Ser preso Ou morrer No caso Ele foi preso Pelo Pela X-Force Com esse desenho maravilhoso Do Acho que é O desenho Do Emicieza Não O desenho é do próprio Liefeld O O roteiro Que é do Fabio Encienza Mas o Liefeld Ele tem os argumentos Também Bem Era uma história Bem ruim Mas o personagem Inspirado um pouco No Exterminador Da DC Mas enfim O personagem Ele foi retomado Depois Em outras minisséries Que vão Que vão estar aqui Tanto no volume 1 Quanto no volume 3 Dessa coleção Minisséries Que são mais interessantes Vão explorar Um pouco mais Essa ideia Desse mercenário Qual o papel dele No universo Marvel E vão começar A colocar Mais elementos De comédia Nesse primeiro volume A gente vai ver Que ele fala Bastante Uma coisa Que ainda Não era Característico Do Do personagem Na época Do Do Liefeld Aqui é o próprio Inicieza Com o Joy Madureira Só pra você ver Como tem bastante Balão de fala Já tá Se Ele já tem Fator de cura Mas o principal Vai vir Na mensal dele Que é do Joy Kelly É o Joy Kelly Que vai Construir Essa As principais Características E marcar O personagem Pro que ele é hoje A gente ainda não tem Vai Essa quebra da quarta Parede Pelo menos Nessas primeiras edições Mas A gente já tem Um personagem Muito mais Engraçado Muito mais Voltado pro humor Que Antes Ele Antes era tratado Até com um certo drama Em alguns momentos E outros personagens E outros personagens secundários Como a Sega All Aqui nessa História dos Que se passa nos anos 60 Ela vai ser bastante importante E o Fulinha Dois personagens secundários Que estão sempre com o Deadpool E que vão aparecer No filme Até Essa fase Ela foi bastante importante Pra definição Do Wade Wilson E Durou até 75 números Aqui no Brasil Se eu não me engano Ela foi publicada Até o número 11 Mais ou menos E aí depois Teve aquele lance A abril Parou de publicar Veio pra Pandora Que teve só 3 edições E aí A Panini Foi resgatar O personagem Já no final Dessa fase Não lembro se era De Oikele ainda Mas são os números Finais Dessa mensal Do Deadpool Que seria Da 70 A 75 Que fecha um arco E aí vai mudar Vai alterar completamente Que vai vir O Arma X E depois vai transformar Vai trazer o Deadpool De novo Mas isso é em meados Dos anos 2000 Mas a gente tem Um vácuo De De publicação Onde esse personagem Foi Onde esse personagem Realmente foi Foi estabelecido E aí a Panini Tá trazendo Essas edições Isso aqui vai até A edição número 16 E Bem Pra quem não quer Não gosta do personagem Ou quer só conhecer um pouco Eu acho que vale a pena Comprar só a edição A edição 3 e 4 Que são só as mensais Do Deadpool E pra quem não quiser nada Lê Só dá uma busca No Google Ou de alguma forma Ou de alguma forma Lê essa edição Número 11 Com grandes poderes Vem grandes coincidências Basicamente o Deadpool E a SEGA Vão Parar no passado O Deadpool Tava brigando Contra Um grupo De super heróis Que aqui Eles são chamados Como Para-raios Mas se eu lembro bem Na tradução Da Pandora Eles eram os Vingadores Centrais São personagens Super heróis Bem Tipo Z Com poderes Até fortes Como um cara Que é imortal Ele morre E volta sempre Mas Ele Ele É imortal Ele continua vivendo Mas Eles são Completamente fracassados Não sei Que fim Que levou Esses personagens Esse super grupo Mas É através De um dos De um dos Integrantes Desses Vingadores Centrais Que produz Um Ele tem um poder De teletransporte Que lembra um pouco Do manto O poder dele Em convergência Com o Cinto de teletransporte Do Deadpool Vai transformar Vai levar o Deadpool E o E a SEGA-O Para o passado Eles vão encontrar Vão cair bem No Nessa casa Dos Da Da Tia May Atropelando a Tia May A Tia May desmaia E aí o Deadpool Tenta Não criar problemas Cronológicos Para aquele local Em momento nenhum Ele descobre que o Peter Parker É o Homem-Aranha Mas ele faz Algumas relações Engraçadas Enquanto Em paralelo Você vê A Tia May Está desmaiada A SEGA-O Se transforma Na Tia May E é levada Pela Tia Ana E tem diálogos Bizarros A história É muito Ela tem dois Autores Tem dois Desenhistas Um vai focar Nos personagens Do presente Que são os Vigadores Centrais E o Fuinha Tentando trazer O Deadpool De volta E o outro Vai focar O Nathan Ele faz arte Final dos anos 90 E o Wall E o Joey Eles fazem arte Final dos anos 60 Então só para você Ter ideia Vocês terem ideia Essa é a arte Do presente E aqui Enquanto eles estão No passado Simulando o traço Do John Romita Na época A história Ele vai parar Num período Onde o Peter Vai começar A morar com o Harry A Tia May Está saindo da casa Está abandonando A casa Que eles tinham Para viver Com a Tia Ana O Norman Ele não era Mais o Duende Verde E tem O retorno Do Kraven Com a origem Dos seus raios Mamilares É uma história Muito engraçada Tem muita gíria Os personagens Eles até Não se entendem Ou pelo menos Eles não entendem O que o Deadpool Está falando Achando que Simplesmente Ele está falando Uma gíria Que eu não estou entendendo Mas todo mundo Fala gíria E ninguém se entende A gente se entende Sem se entender nada E esse é o tom Da comédia Da história É uma história Bem legal Que Bem como eu disse Eu não gosto Do Deadpool Eu não gosto Do personagem Eu acho Ele me cansou Talvez Eu não sou O público Do personagem Mais Ele talvez diga Converse bastante Com o pessoal O pessoal de 15 20 anos Até 20 anos Tem o lance Da quebra parede Da quarta parede Atualmente Mas eu acho Que está tudo Muito cansativo Com o Wade Wilson Que virou um personagem De comédia Não tanto Não tanto inserido Na cronologia Mas como um personagem Que vai sempre Ficar orbitando As histórias Da Marvel Mas tendo Sua liberdade própria Se vocês gostam Do personagem E querem conhecer Vale a pena Ir atrás Dessa coleção Do Deadpool Clássico Se vocês Não gostam Tanto Mas ficarem Interessados Vale a pena Ir na Deadpool Clássico 4 Que deve estar Chegando às bancas Agora Sopra Ir atrás Dessa história Do Deadpool Nos anos 60 Ou procura A Almanac Marvel Eu acredito Que é a número 1 Que tem a história Completa Em sebo Deve ser fácil De encontrar Que Bem Se uma história Do Deadpool Vale a pena É essa história Que vale E Eu vou ficando Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Como eu disse Embora eu não goste Do Deadpool Essa história Eu acho que vale a pena E comentem aqui O que vocês acham Do personagem O que vocês acham Dessa transformação Que o Deadpool Foi passando Até Os dias de hoje E a gente vai conversando Nos comentários Dúvidas Comentários Sugestões Também Podem colocar Curtam o vídeo Assinem o canal E a gente se vê No próximo vídeo Bons quadrinhos